Ninguém faz nenhum movimento brusco, galera. Estamos aqui no covil do dragão de gelo. É verdade, mais baixo, mais baixo. Eu tô perto dele, Doni. Cuidado. Não, por que o Pipoca mais estabanado? Não, o que é isso? Mano, o Pipoca tem que ser o mais estabanado, né, Lan? Ah, 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 não! Meu Deus, cara. Ele tá acordando. Gente, vamos vazar aqui. Vamos vazar aqui que depois a gente volta pra ter seu nosso poder nele. Tá, tá, vamos sair. Muito bem, dragões! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Vida de Dragão! É só eu hibernar, você já traz mais dragão pra vila? Cara, esse dragão aqui é o famoso! Florian D'Anoty, a gente trouxe ele porque o Pipoca acabou deixando ele sozinho. Sozinho nada, filho. Isso acabou com a família dele, o Pipoca. É, foi sem querer, eu já falei, Doni. Isso não... Pipoca assassino, é isso? É. Cara, para de falar essas coisas. Para de falar essas coisas, cara. Ai, 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 ó, galera, nos últimos episódios aqui a gente pegou, trouxe esse dragão fúria da noite pra cá porque, né, a gente pegou o ovo dele, galera. Olha o tamanho que tá já o bebê fúria da noite! Oxi, ele cresceu! Nossa! Mano, ele cresceu porque, galera, o mod, basicamente, ele cresce conforme o tempo de vida vai passando dentro do servidor. Como ele ficou aqui meio que juntinho, paradinho aqui e tudo mais, ele, mano, ficou enorme. Doni, ele tem a minha cara, cara, que bonitinho! Não, 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 como assim a sua cara, mano? Cara, parece eu na vida real, fi, ó. Nossa, mano, o Pipoca tá sonhando, né, velho? O cara tá sonhando, mano. Enfim, galera, eu pedi pra vocês comentarem muito nome pra ele e eu já sabia qual nome seria escolhido. O nome escolhido, galera, foi Banguela! Olha aqui o nome dele aqui em cima, mano! É o Banguela! É o Banguelinha, velho! E no último episódio, eu também acabei tendo uma dúvida, galera. Será que como a gente, tipo assim, tá como o dragão aqui e tudo mais, né? Será que eu consigo voar em cima dele, mano? É, eu acho que não, porque você é um dragão. É, como assim, sim? Ah, mano, não, eu sou um dragão, mas, ó, ele é maior do que eu, o Pipoca e o Banguela é forte, fi. Tá, então faz um teste aí, vamos ver se você consegue. Olha só, primeiro de tudo, galera, eu já craftei aqui já uma cela, né? Uma cedinha toda bonitinha aqui e agora, se eu clicar aqui, eu consigo acessar o inventário do nosso dragão Banguela e colocar até mesmo uma cela nele! Olha que legal! Nossa, pior que dá mesmo, mas monta nele agora aí, fi. Vamos ver, vamos ver se dá pra montar. Pera aí, ai, meu Deus do céu, eu liberei ele aqui. Fica aqui, Banguelinha, fica aqui. Primeiro de tudo, deixa eu hidratar o corpinho do meu dragão aqui com uma água, né, galera? Por que tem um monte de peixe aqui? Mano, tem muito peixe aqui, pelo menos é peixe saudável, ó. Esse aqui eu posso até pegar pra mim comer, vem pra cá, vem você também. Tem um peixe voador, velho? Tem você também. É? Ei, mano, tem uns peixe... Esse aqui é peixe voador, galera, olha lá, ele caindo, olha ele saindo pra fora. Tá, tá me dando agonia. Olha ele saindo pra fora, ele pulando aqui, ó. Pega ele aí, Lula. Pega o peixinho aí. E o mais da hora é que eu consigo comer eles também, sabia, velho? Por que tem uma imagem do pipoca aqui? Outro presente comigo. Como assim, imagem? Esse aqui é o pônei, é o my little pônei. Esse aqui é meu pônei, olha lá. Deixa eu mexer muito com ele, tá bom? Ai, ai, ó, eu já hidratei meu corpinho do meu dragão, galera. Vamos ver se eu vou conseguir voar com o Banguela, galera, ó. Ai, peraí, eu tô clicando aqui, não tá indo não, mano. Eu sabia, eu falei pra você. Ah, não, Banguela, eu queria voar contigo, cara. Tudo bem, galera, nossa técnica de voo, velho, de dois dragões, mano. Imagina o poder que ia ser, ia ser o meu poder do Fúria da Noite. Mano, ia ser muito roubado, mas infelizmente não dá, né, mano? Eu falei, eu já sabia, Dona. O Pimpoc, você já tentou montar nele aqui, Pimpocão? Não, eu já sabia, Dona. É impossível montar um dragão se a gente é dragão, né? Ó, eu vou trazer ele aqui pro papai dele, mano. Pronto, tá aqui o Fúria da Noite. Vou deixar eles livres aqui, galera. Agora os dois estão aqui juntinho. Dá pra saber que é o Banguela por causa da cor, né? Eu ia falar por causa da cela, mas a cor muda bastante. Nesses últimos episódios também, galera, tivemos bastante problema. Porque, mano, a gente tá achando que o nosso dragão tá fraco. Então, eu já fiz aqui, galera, aqueles corações de dragões que servem pra upar. Se a gente vir aqui no nosso inventário de dragão, aqui em cima a gente consegue ver que eu estou no estágio adulto. Porém, ele ainda não está completo. Então, vamos lá. Eu vou usar todos esses corações de dragão aqui pra evoluir agora. Olha lá, olha lá. Tcharam! Mano, nossa, peraí. Eu evoluí agora, beleza. Agora eu tô no estágio adulto. Porém, mas tem como evoluir mais ainda. O Lan tem bastante. Lan, manda mais pra mim, mano. Ó, o Lan me deu mais 10 aqui, galera. Eu consigo usar. Nossa! Olha o meu tamanho! Eita! Você tá ficando grandão, velho. Mano, deixa eu ver no menu de habilidade. Será que aumentou a minha habilidade? Vamos ver. Mano, a habilidade não aumentou tanto, não, tá, galera? Eu fiquei grande. Deixa eu ver, cadê o Lan? Eita, pega! Mano, o Lan também tá muito grandão, velho. Peraí, você tá maior do que eu, parece. Aí, galera. Tem um problema, tem um grande problema. Eu preciso entrar em uma água. Ah, isso, galera. Cadê o Pipoca? Mano, eu vou aproveitar aqui. É, só eu fiquei pequenininho, né? Eu vou aumentar até mais aqui, galera. Ó, agora eu consigo ficar muito tempo fora da água, galera. Eu consigo viver bastante tempo fora da água. Agora vai ser show. Mas olha só, mano. Eu tô aqui, galera, com duas linhas de vida, mano. Isso é muito importante porque a gente vai ficando cada vez mais forte, velho. Isso é da hora pra caramba. Ó, tem uns... Eu vou pegar, mano. Esse aqui é meu, Poco. Preguei. Nossa, mano. Eu lancia bastante aqui, velho. É, eu vou usar mais. Eu vou usar mais. Eita! Boa! Mano, eu tô no estágio último. Eu tô no último estágio possível. Uou! Eu tô no último estágio, cara. Que da hora. Toma a Pipoca. Olha o tamanho do Pipoquinho. Ah, o Pipoca é o... Eu não tô gostando disso, não. O Pipoca é o caçula, mano. Eu vou embora dessa família chata. Mano, olha isso. O Pipoca foi o primeiro a virar dragão e olha o tamanhinho dele. Eu não tô gostando. Eu não tô gostando dessa brincadeira. É, o Pipoca é o caçula, mano. Aê, olha o caçula aqui, ó. Legal, tá vendo? Você continua o caçula, Pipoca. Eita, pega! Caçula, caçula? Ô, bichão, evoluiu, velho. Ó, vamos fazer o seguinte. Agora, eu quero testar, galera, com essa forma aqui, extremamente adulta. Eu quero ver se a gente consegue acabar mais rápido com o dragão de gelo, mano. Então, bora voar até lá. Nossa, eu tô muito grandão, mano. Ô, parece que a gente fica mais devagar quando tá maiorzão, né, mano? É sério? Aparentemente, é a lógica, né, é a lógica. A gente vai ficando maiorzão, mas vai ficando mais pesado, né? Ó lá, eu tô vendo o pacão voando ali, mano. Nossa, eu tô pesado mesmo. Vou jogar um bafão elétrico em você, Pipoca. Ô, fi, eu vou jogar espeto no seio. Nossa, eu tô conseguindo atirar a mola longe agora, véi. Ó, 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 ó. Aí, filho da mãe, para, véi. Parei, parei. Ó, bora lá. Vamos lá naquele covil daquele dragão lá, vai. Ó, ele está ali, galera. Agora, vamos fazer uma junção dos nossos três poderes. O meu, que é o de trovão, o do pipoca, que é o de grama e o do lã, que é o de fogo. Vamos lá. Vocês estão preparados, meus amigos? Estamos, capitão. Ó, vem cá. Bom, preparada eu não tô, não. Vem cá, junta aqui. Vamos usar as habilidades do nosso dragão, tudo junto, mano. Vem cá, peraí. Vamos num lugar mais bonitinho, cola aí. Usem as nossas habilidades. Vamos, dragões, vamos. Tcharam. Tcharam. Foi. Já usei... Ó, não é essa daí, não, seus dare. Ué, eu usei para proteger você. Não, não é essa habilidade. É a habilidade, aquela, a passiva. Ah, essa daqui dói, ó. Pera, 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 pera. Calma lá, calma lá, que a gente tem que usar nós três juntos. Vamos, time, vai. Usei. Bora. Aê, assim mesmo. Tcharam. Nossa, foi. Olha isso, galera. A gente tá com armadura. Tamo com haste três. Olha isso, a gente consegue quebrar. Olha como que a gente quebra. Mano. É, peraí, era pra estar mais rápido, na verdade. Eu não peguei tanto haste, não. Ó, o lã ganhou o rei. Eu não ganhei tanto haste, não. Mas, ó. É que eu já tenho por causa do dragão, né? É verdade, velho, é verdade. Ó, vamos voar que agora a gente tá pronto, galera. Tamo com a passiva dos dragões aqui. Uou. Vamos lá que eu já vou chegar jogando uma esfera. Mano, já é elétrica. Dá licença, Poco, não acorda ele, não. Esfera elétrica! Nossa, acertei. Acordou, acordou, bicho. Acordei o bichão. Vai, bicho, acorda. Vem pro duelo, seu bicho feio. Ai, tá vindo já, tá subindo. Ele subiu. Eita, já tá subindo, atacando. Vem, mião, vem. Vamos ver que ele é o de gelo. Ele é o de gelo, galera. A gente só combateu o de fogo até agora. O de fogo foi fácil. Nossa, tô me perdendo. Mano, isso ia até dar hora pra gente fazer uma técnica de dragão, né, velho? Ó o Pipoca cuspindo nele ali, mano. Nossa, eu achei que ele tinha caído, velho. Vai, 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 bora. Tô jogando, tô jogando, tô jogando coisa elétrica nele. Nossa, ele tá soltando gelo. Ai, ele tá me acertando, filho da mão. Uou, o que é isso? O que é isso? Ele foi deletado no ar, mano. Mano, a gente acabou muito rápido com ele, time. Foi muito fácil. A gente tá muito forte, mano. Mano, foi muito easy, galera. Cara, nos últimos, né, nas últimas batalhas que a gente tá batendo contra dragões selvagens, mano, a gente tava tomando um couro. Esse daqui não deu nem graça, velho. Eu acho que a gente vai ter que começar a ir pra dragões de estágio 5, tá? Será que a gente consegue já? Cara, então... Eu acho que não. Então, velho, é meio complicado, meio complicado. Eu acho que sim, Donny. Nós tá muito bolado. Mano, eu também acho que sim, velho. Pra ser sincero, eu acredito que a gente consegue tranquilamente. Porque, galera, combatendo um dragão de estágio 5, a gente vai conseguir pegar o ovo dele e aumentar mais um dragão pra nossa ilha de dragões. Ó, galera, o que eu acabei de achar. Sai daqui, ô, bicho fez. Sai daqui, pelo amor de Deus. Sai daqui. Ó, será que a gente não tomou tanto dano porque o Lão usou essa armadura protetora dele, velho, que dá um, sei lá, uma cobertura a mais? Pode ser também. Ah, pode ser. Mano, porque essa armadura foi forte, velho. Eita, que barulho que é esse? Ah, ela não tá dormindo. Olha, é verdade. Pera lá, pera lá, que eu vou dar um jeito neles. Toma, seus pilantrinhas. Pode vir. Foram electrocutados. Galera, eu consegui encontrar essa Fishing Spear aqui, que é basicamente uma lança que eu tava até fazendo ela, galera. A gente até pegado ela porque ela pega peixes mais rápido, mano. É uma forma mais fácil de pegar peixe. É mais fácil, cara. Que da hora. Olha o tamanho do meu fogo, Doug. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, mano, a gente tá muito forte. Ai, ai, caramba. Ô, toma cuidado, Fih. Nossa, mano, a gente tá muito forte mesmo, galera. Muito forte. Opa, tem um barco na fragada aqui, mano. Será que eu consigo adentrar-me? Eita, tem um baú ali. Tem um baú aqui, ó. Tem um baú aqui. Ó, um baú do tesouro. Ô, quem que tá me... Quem que tá usando acertar eu? É um esqueleto aqui, ó. Eita, gente. O que é aquilo ali? Ah, são búfalos, velho. São búfalos. Deixa eu testar o poder no búfalo. Deixa eu testar o poder no búfalo. Toma, raio elétrico! Nossa, olha lá. Passando pra todo mundo, gente. Caramba! Quem que é com o mercado de búfalo aqui, ó? Já tô jogando eletricidade nele. Ah, eu quero. Eu acho que dá pra me pegar ele. Vai, aqui, ó. Tô pegando aqui, ó. Caramba, búfalo é forte, hein, mano? Ah, ele é resistente? É um búfalo, né, Doni? Cara, búfalo é resistente pra caramba, galera. Ó, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou transformar isso daqui. Doni, eu achei um tesouro, Doni. Pera lá, pera lá. Aqui eu tô transformando aqui um peixezinho... Peixezinho mágico pra mim conseguir comer, galera. E ficar com um mano infinito. Nossa, o búfalo tá vivo ainda, velho. Como assim, tesouro? Ó, o que você achou aí? Pega aqui, ó o mapa do tesouro. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que o tesouro tá de boa na água. Uou, esse tesouro tá bem aqui, velho. Tá bem aqui embaixo, ó. Achei ele, vamos ver. Quer que eu dou haste? Pera aí. Cara, é verdade. Esse é bom tá... Ó, pera aí, pera aí. Tô vendo um negocinho aqui. Calma lá, diferente. Achei! Tá aqui, velho. Achou? Achei, achei. Vamos ver o que ele vai ter, galera. De bom. Uou! Caramba, velho. Ó, dá pra gente fazer esse Heart of Sea aqui também. Dá pra usar em várias coisas aqui. Que legal, galera. Enfim, galera. Basicamente isso. Eu queria testar o meu poder mesmo, galera. De dragão grandão mesmo. Dragão, dragão adulto na última forma dele. Conta um dragão de gelo, né. E realmente, galera, é muito poderoso. A gente conseguiu facilmente acabar com ele, velho. Sério, muito, muito da hora. E eu descobri também que o meu dragão, galera, ele adora gelo. Se ele ficar com a pertinha no gelo, ele não pega nenhum problema, mano. Ele consegue ficar de boa aqui na água. Olha esse barco pirata aqui. Olha o lanro, mano, confusão aqui, ó. Nossa, eu só vi o bichão pulando. Mano! É, ai! Nossa, o lanro morreu! Mano, e esse barco pirata aqui, olha que louco. Deixa eu ver. Eu vou fazer um ataque. Eu vou fazer um ataque nesse barco. Toma isso! Boom! Nossa, cheio de gente no barco. Tá, mano, cheio de bicho. Olha lá, já estamos acabando com ele já, pipoca. Jogando veneno, tô jogando veneno. Ai, nossa, eles são fortes. Vem, ó, seus pilantrão, vem. Nossa, acabamos com o barco pirata, galera. Mas é isso, gente. O vídeo vai terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o likeão. O que que foi? O que que foi lá? Sabe onde eu nasci? Aonde? Onde? Na nossa antiga base. Nossa, que saudade. Eu tô preso na minha caverna. Que eu sou muito grande. Grande não dá, galera. Então é isso. O vídeo vai terminar por aqui. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.